Na liderança isolada da fase final, os dragões de Mário Silva viajam este sábado ao Crescete para defrontar o Sporting. Os azuis e brancos venceram os Leões na primeira volta por 5-1, mas esperam dificuldades no terreno do quarto classificado. Vai ser um jogo difícil, todos os jogos são difíceis nesta fase final, por isso nós vamos sempre com a mesma mentalidade, que é ganhar os três pontos. Para todas as equipas jogar contra nós, contra o Fogo do Porto, é um jogo super importante, onde dão sempre a vida contra nós, mas nós estamos preparados, estamos vindo a preparar bem esta semana, esta semana tem corrido muito bem e só pensamos na vitória no sábado. E o caminho da vitória também se faz através da defesa. Os portistas lideram a fase de apuramento de campeão, com 25 pontos, e são a melhor defesa, com apenas 7 gols sofridos. Os jovens dragões sabem da importância deste registro e querem mantê-lo até ao final da temporada. É muito importante não sofrer golos, temos uma defesa muito compacta, que nos ajuda todos os jogos, como o ataque também a marcar muitos golos, é isso que nós procuramos, sofrer poucos e marcar muitos. Um dos objetivos mais importantes é sofrer menos golos e marcar ainda mais. E estamos bem, temos uma defesa muito compacta e um ataque ainda mais promissor. Temos vindo a sofrer poucos golos, que é muito importante, como é óbvio, para no final das contas ajustarmos as coisas. Graças ao sucesso europeu, o Futebol Clube do Porto vai disputar os últimos 5 jogos no espaço de 3 semanas. Apesar de terem o calendário congestionado, os azuis e brancos sentem-se preparados fisicamente para enfrentar as exigências de cada partida. Temos gerido muito bem, os jogos são muito intensos, muito cansativos, mas o místico tem feito bem a gestão, nós estamos super preparados e é 100% para todos os jogos. Os jogos são muito intensos, ao fim de 90 minutos chegamos mortos cá, mas temos gerido bem, mesmo durante os treinos temos feito mais repouso, quem jogou e quem nos jogou dá sempre o máximo, para que no fim de semana, se for a opção, está pronto e dar o contributo à equipa. Futebol Clube do Porto e Sporting medem forças em Alcochete este sábado. O jogo da 11ª jornada da fase final do Nacional de Juniors A está agendado para às 5 da tarde.